Como promover um vídeo no Tik Tok, você quer saber mais? Eu sou o Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais Inscreva-se, deixa o like e compartilhe o vídeo sem enrolação E vamos direto para o vídeo Bom pessoal, é isso mesmo, como promover um vídeo no Tik Tok Eu fiz um vídeo recentemente, recentemente não né Tem uns dois meses que eu fiz esse vídeo E o vídeo aí teve bastante visualização, o pessoal gostou bastante Só que nesse vídeo que eu fiz, eu não mostrei o passo a passo né De criar a publicação né, promover um vídeo Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar o passo a passo Como adicionar o cartão de crédito, enfim Se liga nesse vídeo Eu vou abrir aqui a minha conta do Tik Tok, certo? Bom pessoal, eu estou no meu perfil do Tik Tok aqui, tudo certinho, beleza? Só que é o seguinte pessoal, eu não vou usar essa conta para promover nenhum vídeo aqui dessa conta, beleza? Por quê? Porque com essa conta aqui eu faço mais vídeos aleatório No caso, eu vou usar uma outra conta que eu tenho mais três contas aqui no Tik Tok Então eu vou vir aqui em trocar de conta Eu vou escolher essa conta aqui que eu criei Essa conta aqui pessoal, é uma conta aí de infra produtos né Tem produtos lá na Hotmart, Eduza, enfim tá? Eu uso essa conta para poder realizar as vendas, beleza? Caso você queira treinamento completo Eu vou deixar aí na descrição do vídeo De um treinamento que eu fiz Que foi a partir desse treinamento que eu consegui realizar a primeira venda, beleza? O que eu vou fazer agora pessoal? Eu estou na conta aqui que eu quero promover Então eu vou fazer o seguinte Eu vou escolher um vídeo aqui que pegou mais visualização e vou promover esse vídeo, beleza? Então eu vou pegar esse vídeo aqui que está com 7000 visualização Eu vou clicar nele Bom, é esse vídeo que vocês podem ver aqui ó Está com 371 curtidas Tem 7K e 400 visualização, beleza? Esse vídeo foi compartilhado duas vezes Então pessoal, só para vocês entenderem Qual que é o objetivo aqui de promover um vídeo Vocês precisam ter em mente Bom pessoal, você precisa ter em mente Qual que é o seu objetivo de promover um vídeo Para que você quer? Você quer para ganhar seguidores, visualização Visitas aí ao seu site Ou então conversar com o seu cliente através do WhatsApp Então nesse caso, eu não quero nem curtidas e nem seguidores Nesse caso aqui pessoal, eu quero que visitam o site Na verdade do produto que eu estou, que eu me afiliei Ou seja, a pessoa vai acessar o link do produto Que eu estou divulgando Ela vai acessar se ela gostar Ela vai e efetua a compra Consequentemente aí você vai ganhar uma porcentagem Em cima da compra que você divulgou, beleza? Basicamente é isso Então eu vou fazer o seguinte Eu quero promover esse vídeo Eu vou clicar aqui nos três pontinhos E vou clicar aqui na opção promover, beleza? Show de bola! Lembra que eu falei para vocês? Vocês precisam ter em mente qual que é o seu objetivo Aqui ele está perguntando qual que é a sua meta, né? Mais visualização no vídeo Faça com que as pessoas assistam seus vídeos E a segunda opção ali Mais visitas ao seu site Trazem as pessoas para o seu site Ou então a terceira opção ali Mais seguidores, né? Aumente suas chances para ganhar mais seguidores No meu caso aqui pessoal Eu quero mais visitas ao site, beleza? Então eu vou clicar nessa opção Aqui é o seguinte A página inicial ele está pedindo já para você inserir a URL, né? Ou seja, tanto pode colocar o link do seu WhatsApp Para você conversar, né? Convencer o cliente a visitar o seu produto O seu site Ou então você pode colocar o link de afiliado, né? Que você colocou lá Se afiliou algum produto E você pode inserir aqui também, beleza? Então eu vou inserir aqui o link de afiliado Já volto aqui, tá pessoal? Bom pessoal, voltei aqui Peguei aqui o link, né? O link que eu quero divulgar o meu produto Que essa é a intenção mesmo desse vídeo Então eu vou fazer a primeira vez aqui com vocês, tá? Que eu nunca tinha feito Mas eu já anunciei O... Produtos em outros sites Como o Google ADS Enfim, beleza? Então eu vou colar o link aqui Beleza Esse aqui é o link, né? A URL Que eu quero que a pessoa Quando for... Quando o TikTok promover meu vídeo A pessoa acesse esse link E consequentemente aí Se a pessoa gostar Ela compra o produto, tá? Aqui na parte de baixo Pessoal Está pedindo para colocar um botão de ação Qual que é? O botão de ação, né? Quando a pessoa for receber o vídeo Vai aparecer essas opções aqui Saiba mais Compre agora Cadastre-se Contate-se em nós, né? Inscreva-se E reserve-se agora, tá? No meu caso aqui, pessoal Não vou colocar esse botão Compre agora Vou colocar o botão saiba mais Então eu vou deixar salvo aqui essa parte Beleza Já ficou aqui, ó Fixado na parte do meio, né? Visitas ao meu site Então já deixou aqui Eu posso editar a qualquer momento, beleza? Então eu vou clicar aqui no botão avançar Bom Escolha seu produto, né? Bom Agora ele está pedindo para escolher o meu público, né? Escolha seu público Eu posso tanto personalizar aqui Escolher o gênero, né? Feminino ou masculino Eu posso definir aqui também a idade, tá? Pessoal Isso depende muito do seu público aí Do seu nicho, tá? No caso aqui Esse perfil é de maquiagem Então eu vou fazer o seguinte Eu não vou mexer em nada aqui Eu quero fazer o seguinte Eu quero cancelar isso aqui Eu vou deixar no modo automático, tá? O TikTok que vai escolher para mim aqui As opções Sabe quando a gente assistiu um vídeo lá no TikTok Aparece um vídeo de propaganda Baseado naquilo que a gente está assistindo Basicamente vai acontecer isso, beleza? Vou deixar aqui no modo automático Vou vir aqui no botão avançar Bom, pessoal Aqui ele está pedindo aqui Qual que é o orçamento? Claro, né? A gente precisa, né? Colocar uma graninha ali Para poder investir um pouquinho mais Claro que depende do seu bolso aí, né? Pessoal No meu caso aqui Eu só vou colocar um valor bem baixo Porque eu quero testar aqui Essa ferramenta de promover Para ver se vai dar certo Se der certo, pessoal O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui novamente E vou colocar um valor maior, tá? Então no meu caso aqui O orçamento mínimo aqui é R$8,00 por dia E aqui é R$5,00 por dia Se eu não me engano Acho que é isso mesmo, né? É isso Então no meu caso aqui Eu vou colocar Deixa eu ver Vou colocar aqui, ó Vou colocar R$10,00 aqui Mas eu acho que não dá Bom, pessoal Eu vou colocar aqui O orçamento diário aqui De R$15,00 por dia Beleza? E a duração aqui Eu quero mais ou menos aqui Vamos ver Eu posso colocar um dia ou dois dias No caso aqui Dois dias vai dar R$30,00, né? Porque eu coloquei já R$15,00 aqui Então vai dar uns R$30,00 Então eu vou colocar aqui Mais ou menos um dia só mesmo Um dia aqui O gasto que eu vou ter aqui É de R$15,00 Beleza? Então o anúncio vai ficar só um dia mesmo Eu recomendo vocês fazerem isso Na parte da manhã, tá? No caso aqui Vai dar 6 horas Mas enfim Vamos lá R$15,00 por dia E a duração é de um dia só Que vai ser descontado Não vai ser descontado mais nada Fica tranquilo, tá? Vou vir aqui no botão avançar Show de bola Aqui é a visão geral De como que vai ser seu anúncio Eu escolhi um vídeo lá Que estava com muita visualização É interessante você fazer um vídeo Que tenha bastante visualização E curtida Para você promover ele Beleza? Não vai pegar um vídeo cru lá Que não vai dar certo não Aqui qual que é a meta, né? Já aparece aqui Coloquei o link de afiliado aqui Beleza? E o público aqui Eu coloquei automático Tá, pessoal? Aqui o total Deu de R$15,00 Oferta nenhuma Ofertas Nenhuma disponibilidade E o total aqui Deu de R$15,00 Aqui, ó Pagar e iniciar a promoção Então eu vou vir aqui Bom, pessoal Agora tem um método de pagamento aqui Tá, no meu caso Como eu não adicionei nenhum método ainda A gente tem um cartão de crédito Ou débito, né? Ou adicionar uma forma de pagamento Vou clicar aqui em forma de pagamento Cartão de crédito Ou débito, tá? Vou vir aqui, ó Aqui eu vou inserir o número De cartão de crédito, tá, pessoal? Deixa eu colocar aqui rapidinho Bom, pessoal Finalizei aqui Eu coloquei todas as informações Aqui demora um pouquinho Para você colocar Bom, pessoal Depois que você promover pela segunda vez Não vai precisar inserir essas informações Tá bom? Então eu coloquei tudo certinho aqui Tá, vou até conferir aqui Beleza Vou vir aqui em confirmar, tá? Bom, cartão vinculado Vou vir aqui em confirmar Show de bola, pessoal Já confirmei aqui o cartão Lembra que eu falei para vocês Que vocês não vão precisar fazer mais Essa processa aqui, tá? Só a primeira vez O meu cartão já até ficou salvo Vou confirmar aqui o valor de R$15,00 Aqui, novamente, ele pede, né? O código de segurança do cartão Então eu vou colocar aqui de novo Confirmar, tá? Bom, pagamento realizado com sucesso Tá, pessoal? Vou vir aqui em confirmar Bom, o que acontece agora, tá, pessoal? É... Mesmo que você pagou aqui tudo certinho A promoção aparece até aqui escrito Aqui em cima O meu anúncio, né? Que eu acabei de promover Ele está em análise Então o TikTok vai analisar Para ver se está dentro das diretrizes, né? Da comunidade do site, né? Do aplicativo Se tiver tudo certo aqui Aí ele começa a promover meu vídeo, tá? Aqui, ó Verificar mais tarde Quando a promoção iniciar Os dados aparecerão aqui Beleza? Então no caso aqui, ó A análise será concluída Em até 48 horas A promoção terá início Quando o vídeo for aprovado Basicamente é isso Desculpa se o vídeo ficou um pouco longo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida, pessoal Deixa aí nos comentários Vou ficando por aqui Um forte abraço